O presidente da Abra Leite, o Geraldo Borges, está em nossos estúdios na capital paulista com o Walter Pulga. Você que é pecuarista, produz carne, produz leite, tem seguro rural? Sabe a importância, gostaria de ter um dia seguro rural? Pois o Geraldo Borges vai falar sobre esse assunto com o Pulga. Vamos para lá então. Boa noite, Pulga. Boa noite a vocês, Aydan. Boa noite a todos. Bom, importância do seguro rural e do seguro pecuário em especial, você vai ver agora na explicação do Geraldo Borges, que é um dos defensores da adoção, da adesão do pecuarista ao seguro pecuário. Obrigado por ter vindo, Geraldo. Geraldo é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite e foi uma das primeiras entidades a aderir a uma luta para aumentar o subsídio para o produtor que quer fazer seguro pecuário e também para que aumente a verba para o seguro rural como um todo. Produtor rural brasileiro, em geral, ele faz muito pouco seguro? Boa noite, boa noite a todos que nos assistem, eu no canal do Boi. Boa noite, Zagam. Boa noite aqui, Pulga, que está nos entrevistando. Realmente, voltando ao começo da sua fala, a Abra Leite foi a primeira instituição, a primeira entidade que pediu no começo do ano passado, já ainda no governo anterior, ao nosso ministro Blayro, que pudesse revisar essa situação da pecuária dentro da PSR. Porque realmente ter menos que 1% do montante destinado à subvenção para a pecuária, incluindo pecuária leiteira e de corte, é praticamente nada. A prova disso é que os próprios produtores brasileiros não conhecem, não sabem, quando você fala sobre o assunto com os produtores, até com lideranças de produtores, desconhecem o assunto. Então, a importância de que isso seja trabalhado para que a pecuária também tenha uma subvenção no mínimo condizente com a atividade, não um percentual a menos de 1% de tudo aquilo que é colocado na subvenção. O produtor, às vezes, reclama que o seguro é caro. E eu pergunto, o seguro é caro? Realmente, para o produtor sozinho, com todas as agruras da atividade, todas as dificuldades que nós temos, ele se torna inviável. A subvenção viabilizaria, seria uma forma de criar-se um incentivo, uma forma de fomento que ajudaria muito a pecuária, principalmente a leiteira, que já atravessa tantos problemas há décadas. A gente sempre fala que são problemas antigos, recorrentes, e que nós não temos subsídios, não temos incentivos e concorremos com outras cadeias leiteiras de outros países, que nos trazem problemas diversos. Agora, vamos falar um pouquinho de mercado. Recentemente, as informações davam conta de que ocorreria uma melhoria para o produtor de leite, depois de um período de muita dificuldade. Nós aproveitamos bem as oportunidades? A pecuária de leite aproveita as oportunidades? Não, não consideramos oportunidades. A gente considera que o produtor, quando ele sai do negativo, que ele gasta mais para produzir do que ele recebe, ele entra em uma fase que ele começa a empatar e tem um pequeno lucro porque no ferigir dos ovos, no final do ano, a atividade não fecha no azul, ou quando fecha no azul, são muito poucos produtores que conseguem realmente ter algum retorno financeiro à atividade. Talvez só os grandes, com tecnificação, com muita eficiência na produção e com volume, escala. Nós temos que lembrar que dentre 1 milhão e 200 mil propriedades produzidas de leite no Brasil, mais de 1 milhão são pequenos, são abaixo de 200 litros dia. Então, esses são os que mais sofrem realmente com a cadeia desorganizada, que é essa cadeia inteira nacional. Agora, aproveitando o tema oportunidade, parece que o Brasil está perdendo uma oportunidade agora de vender leite para os argentinos. Você comentava isso agora há pouco. O que está ocorrendo? Pois é, como que pode? Argentina e Uruguai, Mercosul, livre mercado, a gente sempre importou leite do Uruguai e da Argentina sem tributação, que é o que o tratado antigo, esse tratado antigo, tratado antigo, volto a repetir, que é o Mercosul, que o agronegócio talvez não beneficie nada, beneficie a indústria brasileira, mas precisa ser revista a questão da agropecuária. O leite uruguai e o argentino entram há décadas aqui sem nenhuma tributação. Nesse momento que a Argentina passa por dificuldades e tem um baixo abastecimento de leite, o governo argentino coloca uma obrigação de famílias economizarem, ou seja, comprarem com limite o leite na Argentina. Por que o Brasil, nesse momento, não está exportando leite em pó ou até leite UHT para abastecer a Argentina? Então, nós precisamos, o governo precisa ver isso, as indústrias brasileiras precisam rever isso. Nós temos que estar, nesse momento, mandando leite em pó, leite UHT, para o nosso vizinho, nossa irmã na Argentina, como tivesse uma via dupla. Nós importamos diversos produtos, diversos insumos que são tributados. Podemos dar exemplo até de teteiras de ordeadeira mecânica. Então, a tributação dos insumos que nós importamos no Mercosul, ela existe, mas o leite que entra aqui entra sem tributação. E no momento que o Brasil poderia mandar leite para a Argentina, não estamos mandando. Bom, você acabou de ouvir o Geraldo Borges aí colocando um problema. A Argentina restringiu, aconselhou que as famílias não consumissem mais de 3 litros por dia, porque há problemas de abastecimento lá, mas o Brasil não conseguiu fornecer leite para a Argentina. É uma oportunidade que está passando aí. Nesse período, o governo ainda não atuou, não há uma negociação para que vendamos leite lá. Agradeço a sua entrevista, Geraldo. Nós vamos acompanhar o trabalho da Abra Leite ao longo dos próximos meses, Aidan. Eu encerro por aqui. É com você em Campo Grande.